Pô, e da gringa cê falou que era do Joe Yoga, né? E brasileiro, tem algum assim que cê fala, não, cara, se esse cara fosse eu ia pirar? Que o Igão falou, né, também, do Adriano, né, velho? É, sim, sim. Que foi meio foda, né, cara? Que foi lá no podpá. Cê grilou com isso aí? Acontece, né, a vida, né? Cara, velho, mas não pode grilar com essas coisas também, velho. Todo mundo vai no podpá, porque os caras é comercial pra caralho. Parece um programa da Rede Globo, nunca foram cancelados os caras. Os caras não vão ser cancelados nunca. Eles são queridinhos, pô. Parece programa da Regina Cazé, velho, esquenta. Não, não, é sério, velho. Parece o esquenta. Nunca vai ser cancelado. Não, curto os caras, mas que parece, parece. É, e o Adriano indo lá foi um esquema comercial, tipo, uma empresa pagou pro Adriano ir lá. Sério? Sim. Foi a Adidas? É, então. A Adidas falou assim, ó. Adriano, vamos te dar tantos mil aqui e você vai no podpá, tá? Você vai fazer várias coisas e você vai no podpá, tá bom? Aí ele falou, tá bom. Tanto que eu acho que no episódio, vocês tiram do episódio? Ele até falou, eu tô aqui só porque a Adidas... A Adidas falou pra mim. Ah, caralho, pô. Ele falou isso no episódio? Ai, velho, é foda, é foda. Cara, mas eu vou te falar, essa parada do cara aí ou não... Pô, a gente vive isso aqui, né? É, mas eu penso que no seu caso, do Flo, que era o maior, cara, não tinha dificuldade, porque a gente teve um monte de gente que a gente falava assim, pô, mano, vem aqui, tal, vamos fortalecer, a gente quer mostrar e tal. O cara fala assim, não, beleza, eu vou um dia, daqui dois meses. E depois meio que muda, né? Não some, né? Algumas pessoas que não iam de jeito nenhum meio que falam assim, pô, cara, e aí, tem vaga pra ir? Você entende? Ah, é um mundo comercial, eles só querem audiência mesmo. É, tipo isso. E não tá vindo aqui porque, pô, curtir os caras, da hora, vamos lá, que vai ser da hora, vai ser uma experiência legal. Não, o que eu vou ganhar com isso? Vai ter grana? Ou vai ter, eu vou poder falar do meu livro lá e vai ter audiência? Tá ligado? É um negócio assim, entendeu? Uma merda.